oi galera tudo bom com vocês então hoje vamos gravar mais um vídeo para vocês gente dessa vez mostrando o livro do kidfão ó veio autografado porque eu comprei na pré-vida olha olha aqui Rafaela Baltar Luiz Felipe Luiz Felipe aqui ó só para quem não sabe vai lá no canal dele aqui olha a Juliana Baltar aqui atrás ó tem adesivo adesivos olha quanto adesivo é tudo isso aqui é adesivo ó gente Juliana Baltar muito legal ai que fofo gente eu não tinha visto essa página muito fofinha quem nunca teve ideia quem nunca teve ideias geniais olha que legal muito lindo eu vou falar um pouco da Rafa fala assim é quem nunca conheceu o menino mais engraçado do mundo é o Luiz Felipe ele conta toda a vida dele ó toda a vida foto tem foto da vida dele ó tem quando ele era criança deixa eu ver isso aqui é aqui agora fala sobre a Rafa aqui ó quem nunca conheceu a menina mais doce do mundo eu falo sobre a vida dela e tudo algum de vocês conhece quem são esses? ponham aqui nos comentários aqui é a família completa ó é a mãe Ju vó é do lado da mãe tá é vó é o lado da mãe não do pai é da mãe e Rafa e Rafa e Rafa Quem nunca desejou passar as férias Fazendo as coisas que mais gostam Ela já foi pra Disney, ó, galera Muito legal Aqui, ó, Disney Muito legal Beijão